Se você fica se perguntando assim, vale a pena eu ir lá naquele evento? Hoje eu vou responder essa pergunta pra você. E aí, tudo beleza com você? Sou eu, Shiryu, de novo, com o quarto episódio do nosso Guia de Green Soul para Iniciantes. Hoje falando sobre eventos. Dentro do jogo tem eventos que aparecem pra gente em alguma parte do mapa. São seis eventos diferentes no total. Um deles é aquele que eu te mostrei lá no primeiro episódio, a Caravana Atacada. Então você já sabe como é que ela funciona, né? Se você não viu, dá um pulinho lá, é bem rápido, são só quatro minutinhos e você vai aprender. E nesse vídeo eu vou falar dos outros cinco eventos e por que eles são os que mais importam pra você. Antes de começar, quero deixar um salve pro meu parceiro Vinícius Oliveira. Valeu por assistir, molecão. Tamo junto. Primeiro, cada evento tem seu modelo visual particular. E além disso, você também consegue saber qual evento é clicando sobre o ícone. E assim aparece o nome do evento. Isso foi uma mudança recente que ajudou bastante pra saber se vale a pena ou não gastar sua energia e recursos pra ir em determinado evento. Segundo, mas como aparecem esses eventos? Bom, na verdade ninguém sabe um modo totalmente certo pra eles aparecerem. Mas com a experiência dentro do jogo você vai percebendo os padrões e usa isso pra conseguir ir nos eventos. O que que a gente sabe? Os eventos não aparecem se você não gasta sua energia. Então se você ficar só andando de local pra local, não vai aparecer nenhum evento. Eles geralmente aparecem também quando sua energia está perto ou menor que 50. Ou seja, o que você pode fazer pra um evento aparecer? É correr pra um local pra sua energia baixar pra 50. Quando você chega lá, o evento pode aparecer ou não. Se ele não aparece de cara, eu recomendo que você entre nessa zona onde você está. E lá você gasta um tempinho, mata alguns inimigos, coleta alguns itens, fica mais ou menos um minuto fazendo isso. E depois você sai do mapa. Com isso o evento com certeza deve aparecer. Terceiro, todos os eventos são iguais? Não. Cada evento tem sua particularidade e dificuldade. Eu gosto de dividir em fácil, médio e difícil. Ah, e ainda tem um evento no jogo que você não tem inimigo nenhum pra enfrentar. E eu chamo ele de evento passivo. E agora em quarto lugar. Quais são os eventos e qual a dificuldade de cada um? No nível que eu considero fácil, temos um evento. O cavaleiro caído. É o evento mais simples de você fazer no jogo. Nele só tem um baú pra você pegar. E o número de inimigos é bem pequeno. E você na maioria das vezes consegue chegar ao baú sem enfrentar a maioria desses inimigos. O mais importante desse evento é que nele você consegue encontrar o mapa da cabana do porteiro. E é dele que você pega a chave pra poder entrar na maldita masmorra dos renunciados. Agora eu vou pular pro nível difícil porque eu quero deixar o nível médio por último, tá bom? Aqui a gente tem um evento do tesouro dos amaldiçoados. É nesse evento onde você vai gastar mais recursos. E por isso que eu considero ele mais difícil. Ele funciona assim. Tem um baú amaldiçoado no meio do mapa. E quando você vai clicar nele, os inimigos começam a aparecer. Eles vêm em ondas e essas ondas vão ficando cada vez maiores e com inimigos mais fortes. Até chegar ao ponto de você ter que derrotar alguns lobos gigantes, dois cavaleiros amaldiçoados e por fim você tem que matar o comerciante amaldiçoado. Que é ele que guarda a chave pra você abrir o baú e pegar o lote. E geralmente vale a pena. Porque no baú você pode conseguir itens raros como semente de mandrágora, óleo pra afiar suas armas e as cordas do arco. Agora eu vou falar do evento que eu chamo de passivo. Ele se trata dos comerciantes itinerantes. Nesse evento você vai encontrar com três comerciantes que vêm fazer trocas nas terras pestilhentas. Eles trazem diversos tipos de trocas. Algumas muito boas e outras nem tanto. Isso é aleatório e você vai precisar contar com a sorte. Mas tem um macetinho. Se você guardar quais são as melhores trocas, você pode sempre levar os melhores itens pra trocar e tirar proveito desse evento. Que eu considero um dos melhores, já que você não gasta nada e não corre risco de morrer. Mas Shiryu, eu não tenho memória de elefante pra ficar decorando quais itens que eu tenho que levar. Calma aí meu jovem. Eu tô aqui pra isso. Eu vou passar rapidinho pra você aqui umas imagens com todas as trocas que os comerciantes têm atualmente. Aí você pode escolher os melhores itens pra você levar. E além disso, eu vou te mostrar como eu faço. Eu tenho um baú de trocas na minha base. Eu mantenho nele todos os itens que eu levo pros comerciantes. E assim eu não fico perdendo tempo e sempre tô pronto quando o evento aparece. E agora, finalmente, os eventos de nível médio. Eles são a noite no cemitério e o carrinho quebrado. Mas por que que você deixou esses eventos por último, Shiryu? Eles nem são tão bons assim. Bom, meu parceiro. Foi porque esses eventos, apesar de não serem os mais difíceis, são os mais importantes atualmente no jogo. Você vai ver. A noite no cemitério. Esse evento só dá pra aparecer à noite. Então, quando você estiver procurando por ele, faça o esquema da energia que eu te falei lá no início, durante a noite, e com sorte ele aparece. Lá você vai encontrar um cemitério. E ao invés de baús, você vai ter que abrir tumbas. Essas tumbas vão conter tanto itens quanto inimigos. E isso torna esse evento bem imprevisível. Além disso, podem aparecer cavaleiros andando atrás de você. Então, tome muito cuidado com isso pra não morrer e acabar perdendo todos os seus itens. Mas o que que torna esse evento importante? É porque é só nele que você consegue encontrar esse item aqui. O pergaminho de controle. E é com ele que você vai conseguir controlar um certo eremita, torturar ele, pra saber os seus segredos. Mas isso é um assunto pra um outro episódio. Além do cemitério, no nível médio, tem também o evento Carrinho Quebrado. Mas antes de eu te mostrar o que tem de bom nesse evento, eu quero te perguntar. Você tá gostando do vídeo até agora? Se tiver, não esquece de largar o like aí e se inscrever no canal, pra você poder acompanhar todos os vídeos dessa série e muitas outras novidades que vem por aí sobre o Green Soul. Bom, o evento do Carrinho Quebrado eu já considerei como fácil. Mas com as últimas atualizações, ele ficou bem mais complicado e com mais inimigos. Calma aí que eu já te explico o porquê. Lá você vai encontrar uma carroça quebrada e um cavalo morto. Os dois vão ser baús pra você abrir. Neles você também vai encontrar itens raros, como a sela e também a roda da carroça. Mas agora vem o porquê desse evento ter ficado mais difícil. É que agora, é nesse evento que você vai ter que ir pra poder encontrar e domar o seu cavalo. É isso mesmo, o cavalo. Ele que é o desejo de todo player que joga Green Soul desde o início. Mas pra você fazer isso, você vai ter que terminar o seu estábulo. E ainda falta um longo caminho pra isso. Então vamos deixar esse assunto pra um outro episódio também, beleza? E com isso a gente finaliza. Eu espero que você tenha entendido tudo sobre os eventos do Green Soul. E possa escolher direitinho quando ir em cada um. Se você ainda não assistiu todos os outros episódios e pulou direto pra esse, eu recomendo que você faça isso. Assista lá desde o primeiro. Não vai demorar muito, são episódios rápidos e simples pra você aprender a melhor maneira pra você evoluir no jogo. E se você assistiu até esse finalzinho, muito obrigado mesmo. Aquele abraço do Shiryu e... Fui!